Olá bartenders e amantes dos drinks meu nome é Marcelo Silva esse é o canal Magos dos Drinks sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um delicioso licor de café para isso nós vamos utilizar 350 ml de água quente 40 gramas de café solúvel ou um pacotinho desse dá 40 gramas 350 ml de vodka 395 gramas de leite condensado 200 gramas de creme de leite e uma colher de sopa de essência de baunilha vamos começar colocando o café solúvel na água quente e vamos dar uma mexidinha aqui para dissolver preparar nosso café e agora vamos esperar o café esfriar para a gente dar continuidade ao nosso licor com o nosso café já pronto e frio agora vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador e o café a vódica e o leite condensado o creme de leite e uma colher de essência de vanilha vamos bater por aproximadamente 3 minutos agora vamos colocá-lo na garrafa vamos utilizar um funil para facilitar vamos tampar e está pronto o nosso licor de café veja como ele ficou cremoso estamos chegando ao final de mais um vídeo e é isso aí se gostou já sabe, curta e compartilha se inscreva no canal se tiver algum drink, licor, coquetel que você tem interesse de aprender deixe aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo explicando o passo a passo gostaria também que você colocasse a cidade onde está assistindo assim eu teria noção do alcance dos meus vídeos muito obrigado e até o próximo vídeo e aí e aí e aí